Em toda pescaria que se preza, tem que ter uma melancia, viu? Beleza! Ah, meu filho! Esse miolinho aí é o melhor que tem, sabia? Ah, beleza! Só tá um pouquinho quente, mas tá boa demais. Ó! Maravilha! Não! Não! Eu vou fazer aqui um vinho, cinco vezes, é que ele enchei. Certo! Então, eu vou fazer aqui um vinho. Tchau! 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 Obrigado.